Fala gente, tudo bem com vocês? Oi gente, bom dia. Bom dia gente, hoje nós vamos dar um grão aqui nessa rampa aqui da subida, aparar as gramas que estiver passando, dar uma roçada na que estiver grande, pode deixar tudo nos trinques. Tudo bonitinho, né? É, o serviço deu mais ou menos uma organizada aqui, o serviço de rota, né? É isso. Olha, vamos aproveitar hoje para dar uma ajeitada aqui, aproveitar o dia de sol também, né? É, hoje tá bom. Tá, primeiro. Aqui só dá roçada também de estiado, né? Porque para mexer com a roçadeira também não tem como chovendo. Não tem como chovendo, né? É. Se inscreve no canal, deixa aquele joinha, vamos para o vídeo, meu povo! Pronto, aqui ó, tá a rampa, ainda vai dar um grão nela. Comecei a roçar aqui, ó. Só que eu parei para nós tirar essas gramazinhas aqui do lado. Tá passando. Dá uma organizada aqui. Para poder roçar. Só que o limitador de grama dessa, né, Nega? Nós íamos botar ele, né? Nós íamos botar logo, né? É, mas o que tem é pouco. É, a gente vai ter que comprar outro, né? É, ou então o PVC, né, Nega? Porque aqui é reto. É. Né? É. Aí dá para botar o PVC. O limitador nós usamos só nesses cantos que vai pegar a volta. É. Entendeu? Estou entendendo. Vou falar com o homem lá do material de construção para ver se... Se ele tem um lá no precinho. Só na lateral aqui, no caso, né? É. Do jornal, no caso, né? Do jornal, para ficar o meio e para botar terra. Para adubar essas coisas. Essas coisas. Olha o galegão já vai ali. E o tel também, ó. É. A liberdade é boa demais, né? É boa. Aí. Pode ser que ele tenha um de uma marca mais fraca no precinho, né? É. Nós compro e bota aí. Bota. Fica melhor você, né, gente? Fica. Vem a grama, invade, diminui o trabalho. É. Porque aí vai ficar só roçando, né? Fica só roçando e quando precisar adubar, adubar, né? É. E a grama não invadindo, aí não dá trabalho para limpar as plantinhas. E os matinhos a pessoa vai tirando com os matinhos. O ciscador nós chamamos, né? O rastelo. O rastelo. É. Aí você vai, quando vê que os matinhos estão assim, ó, pequenininho, a pessoa já vai passando. Passa. Dá uma esfregada com ele e pronto. Rapidinho, deixa eu fazer o serviço. É. É. Hotel. Pronto, a nega tá ali, ó, limpando aquelas plantazinhas. Pra ficar no grau, né, nega? Pra ficar no grau, nega. No dia do churro vai o máximo de chante, né? Chante cresce, viu? Chante cresce. É. A nega tá limpando aquelas ali. Aí eu já aparei aqui descendo a grama com o cavador. Cavador não, com o chadeco. E agora eu vou limpar esse... Esse mata aqui, ó, do lado. Porque a grama que nós tiramos daqui, nós já vamos plantar aqui do lado. Onde a água tá descendo pra não escavacar. Aqui, ó, nós já plantou. Aí já não escavacou mais. Eu vou botar um cana aqui, ó, nessa saída de água aí. Pra ele já despejar em cima da grama. Pra não tá escavando que nem tá aqui, ó. Já pra ter essa trava, mas não resolve muito não, ó. Aí ele já vai livrar de tá arrastando aqui. Já cai em cima da grama. Já pega descendo. A canaleta... A grama vai servir como canaleta, né? Pra escolar a água. Pra não causar erosão. Agora eu vou limpar aqui essa parte. Pra depois começar a tirar a grama. Pronto, já. Terno de ir pra esse lado aqui. A nega também deixou aqui, ó. Coisa mais linda. E agora eu tô... Rancando essa grama. E o céu tá querendo sair, parceira. Deixa eu abrir aqui pra ele passar. Vá, passe. Vai não passar? É só aparecer, né, cara? É só aparecer o danado. Vou mostrar ali, nega, né? Coisa linda que ficou. Não foi, nego? É só aparecer, né? Ó, essa aqui já tá botando a florzinha, ó, amarelinha. Essa outra é vermelha. Olha o teu lá, ó, com preguiça. Essa grama tá todinha ali embaixo. É. Segurar a água. É. Verdade. Pra quando tiver tudo pegadinha, ficar bonita, viu? Verdinha. Depois ela vai subindo, né, nega? É. Essa barreira. Isso. Aí é que vai ficar bonita. Fica. Ó, tá aqui já tô tirando a grama e já plantando aqui, ó. Pra decorar se espalhar aqui. A grama, ela se espalha fácil. Se tiver água no verão, vai ficar até ela feita isso aqui. Aí vai ficar uma canaleta bacana, porque aqui vai descer só a água. Pra pegar lá o cano que a gente colocou pra... Pra atravessar pra lagoa. Não vai causar erosão. Não vai causar erosão. Não vai causar erosão. Nem escavar cá isso aqui. A gente vai ter a vez de limpar. Aí... Até rápido. Uma valazinha que tava criando aqui. Aí quando a chuva vinha, ela arrastava. O dia aconteceu até de entupir o cano. Cheio de areia. Aí eu vim entupir. Fazendo esse serviço aqui. Acredito que vai diminuir muito essa questão de arrastar a terra. A nega já vinha limpando a limba. E eu descendo. Agora a nega vai parar pra ir cuidar no almoço. E eu vou ficar terminando aqui. E ver se eu concluo isso aqui. Até a parte do... Até agora, 11 horas. Porque... A gente pensa que vai ser um serviço ligeiro. Mas vai aparecendo outra situação. Aí a pessoa vai fazer primeiro. Que nem aqui. Nós não ia limpar aqui. Aí quando a gente viu aqui que tava precisando. Aí já limpou. A nega já limpou aquela parte de cima lá. Aí eu vou fazer isso aqui. Eu acredito que eu vou primeiro. Procurar saber do forro. Pra poder colocar aqui. Porque aí nós já deixamos esse lado aqui já prontinho. Pra poder nós ir. Pra parte de lá. Porque se a gente... Limpar o que a gente tá fazendo aqui. E... Ou pra parte de lá. E aparecer outro serviço. Aí quando a gente pensar que não. A grama já tem crescido aqui de novo. E a gente nunca conclui. Aí eu vou tentar concluir. Deixar logo essa parte aqui toda pronta. Com a... Com o PVC. E a terra... E a terra... Encher de terra preta. Pra ficar toda... Cheinha. O pé de planta. E adubado tudo certinho. Pra depois. E pro outro lado. Porque aí... Aí vai deixando concluído por etapa. Faz essa etapa aqui. Aí passa pro outro lado. Aí aparece outro serviço pra fazer. Ela tem que limpar isso aqui. E eu tô... O milho que eu mandei lá atrás. Mas outro serviço que tem pra fazer. Aí se eu for limpar a grama de lá. E... Aí... Precisa ir fazer esse serviço aqui. Quando pensar que não. A grama daqui cresce de novo. Aí com fé em Deus. Não vai deixar isso lá aqui concluído. Pra poder... Pra ficar tudo. Vai ficando tudo. Olha. Original. Eita a situação da irmão. Agora finalizei aqui. Essa parte de... Tirar a grama. Desse meio aqui. Nessa parte. A outra tem menos. Que eu tirei mais miltina. Pra ele replantar lá. Pra você ver. Olha a diferença desses... Pé de planta. Desse lado aqui. Quando a gente tirou quase um meio de a grama. E esses aqui... Como... Tava abafado com a grama. Olha a qualidade. Amarelo. Amarelo. Por isso que a gente tem que fazer esse... Botar esse limitador de grama urgente. Que é pra poder essas plantinhas desenvolver. Porque senão a gente não vai... Ver elas bonitas. Nem tão certo. Na verdade nunca. Se a gente não fizer isso. Botar o limitador. Porque a grama invada muito rápido. Fica abafando ela. Tem que botar o limitador. A do bar. Botar esteco. E terra... Preta. Pra gente ver o... O efeito. Resultado. Nossa. Quero ver essa entrada aqui bem... Bem bonita. Pronto gente. Então o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Dando início aí a... Primeira parte né. Dessa... Primeira etapa na verdade. Da... Da limpeza aqui. Da rampa aqui. Da subida. Da grama. Da ajeitar as plantas. Essa semana. Acredito que... Nós deixa ela... Se não deixar 100%. Nós deixa 50%. Que é a metade. Nós vamos trabalhar pra deixar ela toda ok. Um forte abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau gente.